O que é isso? Peguei aqui a munição do carinha pra dar uns pontos pra ele, né? Porque eu sou bonzinho, vou dar pontos pros outros, né? Desde que não me matem. Vamos lá. Então, a M16 é frustrante nisso. Vixi. Tô meio tirando um sniper ali. É fácil identificar aqui as sniper, porque vai parecer uma fumacinha. Nível 6, tá, nóis. Bem, então, como vocês viram bater de frente com essa arma aqui, ó, a M16, é fatal, né? Fatal. Você manda o cara pra lá em menos de um segundo, praticamente, se você fizer repetição. Beleza. Perdi todos os tiros aqui. Vamos voltar. Outra coisa é que tem uma M203 aqui embaixo, mas a gente ainda não pode usar. Não sei se vai poder usar na versão normal do jogo, né? Na versão final. Então, continuando aqui. É sempre bom você tentar pegar... Vixi, clima. Hum, safado ali. Acho que ele colocou a clima. Só uma coisa. Isso é maldade. Não faça isso. Eu fiz só porque eu tô tentando correr aqui atrás de um cara. Pula aí, pula, pula. Vamos esconder aqui. Safado me pegou pelas costas. Vamos voltar lá e dar a busca nisso, porque agora entrou em um modo insano a vingança, né? Pra quem não viu o vídeo do MW2, vai lá no fim. Vocês vão entender. Demorou três anos pra eu matar o cara, mas matei, né? Mas, vamos lá. Vamos dar os corre aqui. A gente não fica cansado. Que é uma beleza. Dá pra gente correr por 15km e não cansar. Mas é só também ter a tática pra correr do jeito certo, né? Não, umas corridinhas leves. Eita! Hum, que bom. Pelo menos eu bati de frente aqui com o cara, né? Até que teve bom eu ter caído. Vamos subir aqui de novo. Bem, aqui no respawn, a gente pode escolher entre dar respawn na base ou no campo de batalha, né? O moleque da porra. No mapa de Oman, eu costumo dar respawn na base pra poder pegar o helicóptero ou o avião. E que demora um pouco pra dar respawn, porque tem uns animais que não conseguem pilotar absolutamente nada. E ele fica tenso. Os helicópteros e os aviões estão bem fáceis de pilotar. Eu lembro que no Battlefield 2, eu tentei de tudo pra conseguir controlar aqui o avião, mas não consegui de jeito nenhum. Beleza, o noiado ali, chegou de embute ali em mim. Né? Embute. E mandou pra vala. Vamos descendo aqui. Eita, pega. Ah não, é só um... Só um coisinha ali. O lag até que não tá comendo tanto, né? Mas... Quando eu baixei o jogo, o lag tava comendo, viu? Meu soldado... Meu personagem aqui, parecia que tava pingado, né? Nos dois sentidos. Pingado de pingue e pingado de chapado. Porque o cara não andava, teleportava e cambaleava. Epa! Sniper in the hole. Vamos lá dar os corre ali. Pegar esse safado na faca. Incompetente. Não conseguiu matar. Nem eu. Não pode falar nada. Vamos... Ixi, olha o carinha ali. Ganhei 22 pontos. Beleza. Eita, pega, velho. Onde é que tava esse cara? O que que ele tava fazendo ali, só pra saber? Hum... Não sei. Vamos lá pra C, que eu quero ganhar mais 200 pontinhos aqui. Vamos lá. Safado. Safado. Pelo menos se deixar, vou dar um tirão no cara pra ganhar uns pontinhos, né? Beleza. Pelo menos eu ganhei 200 agora, né? Claymore. Ah, não. Esse povo é foda, viu? Hum... Respaul atrás dos inimigos é... É legal pra porra. Respaulzinho vingativo, né? Nojento. Tava de Dragonove ali em cima. Ah, já sei onde cê tá, seu trouxa. Já sei onde cê tá, cê vai ver. Vou dar os corre ali pra te pegar. Acho que não vai dar pra pegar ele. Eu vou acabar morrendo indo pra lá. Falta só mais, o quê? 30 segundos? Agora menos que isso. 15, porque não pegou mais uma bandeira, eu acho. Tá indo mais rápido o tempo aqui. Já tá acabando, já tá acabando, já tá acabando, já tá acabando. Ai, meu Deus. Parece que aquele safado ali vai ser salvo pelo tempo aqui, né? É, foi salvo pelo tempo. Deu sorte. Mas não é nem sempre que vai dar sorte, não. Bem, eu vou mostrar os helicópteros agora. Vou ver se eu encontro algum servidor. Ih, aí. Tá no mapa de Oma. Hum. Dei sorte. Vamos lá, que eu ainda tenho mais um tempinho aqui pra terminar. Vamos lá, meu filho. Carrega logo que eu tenho que pegar o helicóptero lá. Porque esses caras safados sempre pegam o helicóptero. Eu vou ter que ficar lá moqueando até o fim da vida pra conseguir pegar. Beleza, vamos correr. Corre, corre, corre. Bem, esse aqui faz decolagem vertical. Só que vamos aprender como que decola verticalmente aqui primeiro, né? Como que decola verticalmente, viu? Ah, saquei. Aperta pra trás. Ai, meu Deus, sobe. Não dá essa não, rapaz. Hum. Legal. Temos um caça inimigo ali. Vamos tentar pegar ele. Ali ele. Volta. Com esses mouses é foda, viu? Sensibilidade aqui, eu tô colocando o mouse pra frente e voltando pra trás e pondo pra frente de novo. De tão ruim que tá. Deixa eu pegar as bombas aqui. Bem, a gente também tem os flare aqui nos aviões e helicópteros que faz com que os mísseis não nos acertem, né? Vamos lá. Passou um carinha aqui debaixo de mim. Ali. Soltar os flare. Soltei. Beleza, vamos sair aqui antes que a gente seja punido, né? Nossa! Punido por um crime que não cometemos. Nossa, safado. Ah, sempre fica aí, né? Mas eu vou pegar o helicóptero que é mais fácil de controlar. Vamos ver, tem um avião inimigo ali. Vamos ver se eu pego ele que é Stinger. Vamos ver. Tem que ficar de zóia aqui. Que merda é aquela ali? Ah, não. É ali, ah. Opa, desce aí, mano. Eu quero... Epa, vou pegar esse aqui mesmo. O carinha lá ainda tá com... O helicóptero. Então, o helicóptero de ataque não vai dar respawn ainda. Vindo pra cá, a gente consegue... Como que eu posso dizer? É... Reparar, né? Descarreguei as bombas ali na B. Soltei os flare. Tem que ser agilidoso aqui. Soltar os flare e voltar... Pra base. Tem que ser missão... De bombardeio, né? Esse ali é inimigo. Aperta B, rapaz. Aperta C. Opa! Os flare tá carregado, então eu posso vir pra cá? Não, isso ali não é... Objetivo, é só uma torre. Vamos, então, continuar a busca aqui. Continuando a busca. Caça aliado, né? Caça aliado, né? Estão aqui... Dando escorre alguns minutos, já. Soltei os flare de novo. Ai, meu Deus! Tem que ser ligeiro aqui agora. Já vai estolar, não acredito. Sortar os bomber aqui. Escapei por pouco de novo agora. Soltei os flare, né? Tô fazendo aqui missão de... Suporte. Temos ali já um avião pousado. Ali na base inimiga. Soltei as bombas ali. Flare carregou na hora. Corre, meu nego. Vamos retornar aqui pra base. Vamos fazer... Take off ali na base. Tem um cara me dando uns... Corre aqui atrás de mim, velho. Reparei aqui um pouco. Eba! Consegui reparar tudo. Em cima da base. Nem precisei ficar planando. Pelo visto, já vamos ter mais um avião inimigo aqui pra mim brincar de dodgy fight com ele, né? Gente, estamos perdendo aqui até as pregas. Hum, mas vem o inimigo. Agora sim, meu bronda. Nojinha safada. Beleza. Agora fui pego, né? Ah, mas vai ter doce, rapaz. Dei respawn aqui agora. Vamos dar respawn aqui no... No navio. Bate. Pegaram todos os helicópteros. Não gosto desse helicóptero ali, não tem arma. Pra que que eu vou pegar ele? Não consegui fazer o que eu queria fazer com o avião. Ainda tenho que treinar mais um pouco. Epa! Temos visual de alguma coisa. O que que seria aquilo? Epa, mano. Chega aí, ô. Deixa eu entrar aí também. Deixa eu ir de gunner. Vamos lá. É. Meiras agora eu tô de chopper gunner. Vamos lá. Ali um helicóptero vai... Um avião, né? Fez um rasante. Posição aliada. Opa! Tem inimigo ali agora. Reload. Bombardeio ali efetuado pelo carinha. Volta pra base. Não, filho. Já tá acabando, rapaz. Deixa eu morrer, né? Ainda não sei pra que que serve esse... RMB aqui, né? Essa munição do RMB. Fez o take-off. Vamos lá. Vamos lá, filhão. Corre aí, meu filho. Falta mais um pouquinho só. Peraí, eu acho que tem alguém na... Não, aliado. Na B aliado. Na D. Re-assiste, que eu... Boa. Pro piloto, viu? Não tô me gabando, não, rapaz. Velho, tu não vai voltar pra base, né, filho? Mete esse foguetão lá. Mete esse foguetão. Volta ali, filhão. Volta ali. Volta, rapaz. Beleza, mudou aqui, né? Vamos agora mostrar o helicóptero de ataque. Que agora eu vou dar respawn na outra base. Fica mais fácil de pegar. Vamos ficar aqui com o dedo no red pra gente ser o primeiro. Consegui. Consegui. Fiquei de chopper de novo? Não creio. Ah, vamos lá mesmo assim, né? Mas só o cara saber pilotar o chopper aqui. O helicóptero aqui tá de boa. Vou mostrar o chopper ganha a corda de novo, né? Já que a gente parou no meio da demonstração. Vixe, pelo visto é um barbeiro. Nossa, velho. Ah, ah, ah. Mas cada um que me aparece pilotando os caços... Cada um... Solta os flames. Solta os flames, seu animal. O que que ele tá fazendo? A gente vai virar... Ótimo, mas é um... Um bosta mesmo. Ele saiu, agora assumiu o controle, né? Sabe pilotar? Deixa eu chegar ali... E recuperar a minha vida. Beleza, agora sim, estamos prontos pra guerra. E eu não era assim. Eu tenho a dizer que é... Vamos lá. Cantando o trecho de rap é foda. Temos ali um inimigo, né? Um safado. Ou outro ali fazendo suicida mesmo. Mas é um podre, não consegue pilotar um caça. Vixe, passou do lado. Nesse jogo aqui eu sou louco, rapaz. Faça aqui as manobras mais... Doidonas da terra. Eu sei, vó. Eu sei, vó. Já tô saindo, vó. Vó, já... Beleza, batido. Vamos retornar à base. Safado, filho da mãe. Então é isso, galerinha. Ficamos por aqui. E nos vemos em um próximo vídeo. Análise comentada. Falou e até mais. Fui. Ficamos por aqui.